Inovações narrativas A série incorporou inovações narrativas, como episódios quebrando a estrutura tradicional, como os, um episódio quase completamente sem diálogos, e T-Body, que lida com a morte de um personagem principal de uma maneira muito realista a fãs dedicados. Mesmo após o término da série, Buffy manteve uma base de fãs muito dedicada, organizando convenções, escrevendo fanfics e continuando a discussão sobre a série em fóruns online e Impacto LGBT. A série também foi inovadora na representação de personagens LGBT, especialmente na relação entre Willow e Tara, que foi uma das primeiras representações de um casal lésbico em uma série de televisão de grande audiência. Obrigado. 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 Obrigado.